Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico Hoje nós vamos falar um pouco sobre os elementais E vamos fazer a meditação da lua azul Aquela que faz a evocação da sua fada madrinha Vamos lá, quer saber mais? Siga comigo e é logo depois da vinheta Bom pessoal, todo mundo já ouviu falar sobre os quatro elementos Terra, ar, fogo e água E nós já falamos também, obviamente, em vídeos anteriores Mas como eu quero fazer uma meditação E nós vamos falar de elementais como as fadas É muito importante que a gente entenda alguns princípios básicos A gente sabe que quando eles falavam elementos Claro que a gente sabe que a água é uma substância, não é um elemento Formada por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio Mas veja bem, a água que a gente conhece é um elemento líquido Então os antigos diziam o seguinte Tudo aquilo que é líquido, não importa o que, seria elemento água Tudo aquilo que é sólido, tudo que é sólido, elemento terra Tudo aquilo que é gasoso, elemento ar Tudo aquilo que é fogo, combustão, energia, elemento fogo Nós, no nosso corpo físico, nós temos os quatro elementos A nossa composição molecular, carbono, hidrogênio e oxigênio Elemento terra Nós precisamos respirar, nós precisamos de oxigenação no nosso corpo Então nós temos o elemento ar presente Quando a gente se alimenta, então a gente eleva a temperatura do corpo Então há um processo digestivo para a geração de energia O elemento fogo, certo? E o nosso sangue, os líquidos do nosso corpo compõem o elemento água Então pronto, está compreendido que nós temos os quatro elementos do corpo Agora, se a gente tem os quatro elementos, a gente tem uma regência, obviamente Pelos elementais de cada elemento É muito importante também que se diga que os elementais, eles existem Eles são parte importante da criação dos mundos Eles estão sob os auspícios dos devas Dos príncipes de cada elemento Que gerem o trabalho deles para a harmonização da natureza Então eles têm um trabalho muitíssimo importante E não dá para, de repente, dizer que Ah, não, não existe, não é isso E até recentemente, em livros espíritas Também se começou a falar que existe uma classe de seres A parte da evolução humana Que tem um outro tipo de evolução Que não tem a consciência humana A quintessência humana Que é uma coisa que os elementais perseguem E respeitam o ser humano por conta disso Mas ao mesmo tempo eles reinam em cada um dos seus elementos Então veja bem, fica fácil entender Que eles têm vida realmente Porém, vida diferente da nossa Mas são seres acessíveis Alguns mais facilmente Outros menos facilmente Mas a gente já falou muito aí E nós vamos depois estar falando com mais calma Sobre outros elementais Hoje o que nos interessa São os elementais do ar Os elementais do ar O príncipe é paralda E compreende os silfos As fadas E diversos outros seres alados também Não para por aí não Mas hoje, em específico Quando se está falando de lua azul Que é a lua que aparece duas vezes no mesmo mês Ela tem uma energia diferente Onde você consegue, de repente Algumas benesses espirituais Por conta da sua energia E você pode aproveitar Esta lua azul Para fazer contato Com um ser da natureza Que pode vir a ser Um elemental Um espírito familiar seu Não é difícil Principalmente Se você tiver Um sangue bruxo Correndo aí nas veias Então você pode estabelecer contato Com as chamadas fadas Agora, é muito importante também Que diga que as fadas Elas têm um poder natural Muito, muito grande Quando eu era criança Certa vez Eu estava no litoral E nessa casa do litoral Havia um grande jardim E era bem cedinho Ainda de madrugada Eu escutei uma música E um pessoal Que parecia que estava dançando Estava numa festa Falei, mas que diabo de festa Dentro de casa Peguei e saí do quarto Fui até a sala E percebi que o barulho Vinha de fora E na janela que eu olhei Dava para ver o jardim E nesse jardim Eu vi as tais fadas Que hoje eu sei que são fadas Mas na época eu não sabia E perguntava para todo mundo E ninguém sabia Me dizer E achava ainda Que era coisa da minha cabeça Coisa de criança, né Devia ter uns 6, 7 anos de idade No máximo Mas eu vi Elas brincando Festejando Numa espécie de ciranda Um círculo E esse círculo É um círculo de poder Chamado Círculo das fadas É um privilégio Muito grande Para quem consegue Enxergar esse círculo E se alguém aí Enxergou Em alguma vez Deixa aí no comentário Porque é um negócio Muito bacana Significa que você tem Um elo Uma ligação Com esses seres elementais De grande poder Tá certo? As fadas Têm um grande poder E podem ajudar a gente Muito Até em questões Do dia a dia Com absoluta certeza Tá certo? Elas têm Muita sabedoria Tá? Complementando Mais ainda Pois bem Então nós vamos agora Ao nosso ritual E nesse ritual Claro Nós vamos saudar A lua azul Vou fazer uma saudação Muito especial Para a deusa Hecate E vou fazer Uma pequena saudação Na língua Que é falada Normalmente Entre os elementais A língua mais primitiva Uma língua pagã Que é a língua gaélica E Hecate Eu faria uma saudação Em grego Cujo origem dela Remonta Na Grécia Também Tá certo? Então Vamos lá Vamos nos preparar Primeiramente Nós vamos Quebrar a tensão Tá? Então É muito importante A gente começar Um processo Agora Nesse momento E se você Tá apertado Roupas Apertadas Sapato Já vai tirando Se você pretende Fazer a meditação Vai tirando Vai ficando com calma Vai relaxando Vai contraindo Os músculos do corpo E soltando Um por um Vai respirando O fundo Prende um pouquinho A respiração Solta Devagar Procura fazer Pelo nariz A respiração E vai se preparando Para o ritual Que vai começar Exatamente agora É uma pequena projeção E se vocês Me permitirem Eu vou Guiá-los Até esse reino Encantado Ida E volta Tá bom Pessoal Então vamos lá Vamos começar Fica de olho aí Presta atenção E vamos comigo Neste momento Vocês estão em paz Na mais profunda Harmonia E paz Nenhum mal Nenhum pensamento Pode vir até vocês Nesse momento Porque vocês estão Na maior Profunda Harmonia E paz Muita paz Muita paz Neste momento Um ligeiro torpor Vai percorrendo Todos os vossos Corpos físicos E vocês vão Nesse momento Relaxando Relaxando Podem fechar os olhos Se preferirem Relaxem Relaxem E neste momento Neste exato momento Vocês estão Projetando As vossas Consciências Para fora Dos vossos Corpos físicos Pensem Com muita Calma Neste momento Visualizem Os vossos Corpos físicos Em frente A vocês Se virem Imaginem Um pequeno Ponto de luz Esse ponto de luz Se torna Multicores E vai formando Um portal Por onde Vocês irão Passar Neste momento Vocês estão Na frente Desse portal Vocês irão Avançar Avançando Nesse portal Vocês são Lançados Nesse momento No reino Dos elementais Vocês percebem Que vocês estão Em um lugar Muito bonito A natureza Farta Mas Um equilíbrio Perfeitamente Bom E vocês Se sentem Muito Muito Bem Vocês vão Caminhando Com um caminho De pedras E avançando Quando escutam Uma música Uma música Lá A frente Vocês vão Caminhando Lentamente Com muita paz E harmonia Avançam Avançam Vão se aproximando Quando percebem Que lá na frente Há uma grande festa É a festa Dos elementais Do ar Da lua azul E nesse local As fadas Dançam Freneticamente Em forma De circo Vocês estão Visualizando Todos esses Elementais Eles percebem A sua presença Mas parecem Não se importar E vocês Fixam Os olhos Naquele círculo De fadas Quando de repente Uma dessas fadas Olha Para você Você olha Para essa fada E mentalmente Você a convida Para que se torne O seu espírito familiar A sua fada Inspiradora E que se for assim Que ela possa A noite Em sonho Dar o seu nome Para que você Possa manter Um contato Com ela Você agradece Agradece A presença De todos Os elementais E agradece E agradece A permissão De ter chegado Até aquele local Você vira Para um ponto E enxerga Um trono Onde lá Está sentado O príncipe Paralda O príncipe Dos elementos Do ar Você faz Uma saudação Uma reverência E depois Se vira E volta Para a saída Vocês vão Retornando Retornando Lentamente Com muita paz E muita harmonia Essa meditação Essa meditação Vocês sentem Que equilibrou Totalmente O seu ser Porque vocês Estão No reino Dos quatro elementos Vocês vão Avançando Avançando Pelo caminho De pedras Retornando Passam Pelo portal Neste momento Vocês estão Na maior Profunda Harmonia E paz Retornem Voltem ao normal Fiquem bem Em paz E equilibramos Bom pessoal Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixem um like Para o mago Assinem o nosso canal Acionem A sinetinha Para recebimento De aviso De novas publicações E quem quiser Estudar conosco Loja Universo Magico Ponto com Lá você encontra Cursos Basta fazer a compra E depois ir Na seção De downloads E baixar O seu curso No seu smartphone Ou no seu PC Tá bom pessoal É isso aí Um grande abraço Para vocês Um ótimo ritual E até o próximo vídeo Tchau